E o canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre a vida dos famosos E ontem teve o aniversário da cidade de Goiânia que completou 90 anos E o cantor Leonardo fez um grande show por lá que arrastou multidão Inclusive a Poliana Rocha, Matheus Vargas e a Ariane E pra falar no Matheus Vargas, o cantor Leonardo chamou o filho para cantar junto com ele E em Goiânia, abris aqueles olhos lindos que eu já achei O momento não é ser mais fácil de não chegar em casa para o lado todo O meu lado é ser, se você disser que para mim Eu vou te orar, eu vou te orar, eu vou te orar E o meu lado é ser, eu vou te orar, eu vou te orar E agora a gente confere um pouco do Matheus Vargas nessa quarta-feira Ela apareceu para agradecer ao pai Leonardo pela chance de ter chamado ele lá no palco para cantar juntos Fala comigo, moçara, como é que vocês estão? Tudo certo? Estava meio sumidinho daqui, que estava me recuperando de ontem ainda E rapaz, estou feliz demais Queria agradecer primeiramente ao meu pai, né? Por me proporcionar um momento tão massa Participar desse showzão dele, que foi no aniversário de Goiânia Sempre é uma honra dividir o palco com o senhor E queria agradecer também a cada Goiano presente lá Vocês são fodas Escutar aquela multidão cantando raparigueiro nunca mais vai sair da minha mente Eu acho que eu nunca vou me acostumar a escutar uma multidão cantando a minha música Então meu coração está cheio de gratidão e felicidade Então muito obrigado a cada Goiano que estava lá Obrigado ao pai, tamo junto E aproveitando aqui, vocês viram Já está disponível meu álbum completo, Química Foda Lá no seu aplicativo de áudio preferido Então vai lá e escute Sem moderação, meus amigos Vai aqui no story anterior que o link está lá Tá?